Como é que... Tem que ir muito rápido. Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. Precisamos de alguém que descubra exatamente o que aconteceu. Não está sugerindo o que eu estou pensando. Não temos escolha. Mas o que... Você que está no comando? Sim, eu... Meu... Nome? É o comando. Escuta, amigo. Eu não sei se sabe quem... Desculpa, Major. Qual é o seu nome? Benny. Ninguém quer saber! Polícia de São Francisco! Ah... Miau? Qual é? Tá bom, amigo. Quero respostas. Resumindo, parece que eu vou ter que salvar seu planeta. É só isso que você faz? Não mais obrigado por perguntar. Opa! Olha só! Eu dei nove milhões de passos hoje. Fica aí, bem quietinho. Vai demorar? Eu não consigo respirar aqui dentro. Seu filho está dentro dessa bolsa? Não. Quer dizer, sim, é uma criança, mas não é meu filho. Não é seu filho. Que cheiro de desodorante com sanduíche de presunto mofado. Resumindo. Que cheiro de desodorante com sanduíche. Entrime.